O que é um estado de bem-estar social? É onde todos, todos têm o direito ao resultado daquilo que eles produzem. Todos possam comprar aquilo que eles produzem. Todos possam viver bem, estudar, comer, trabalhar, passear, ter acesso à cultura, ao lazer. É isso que o povo sonha. Lamentavelmente, João Hilario, a elite brasileira acha que o povo nasceu e o povo se conforma em ser pobre. Que o povo não gosta de luxo, não. O povo gosta. O povo gosta de comer bem, de trabalhar bem, de ganhar bem, de se vestir bem, sabe? De ter carro bom, de ter motocicleta, de ter a família bem criada, bem estruturada. É isso que o povo gosta. Eu, quando brinco muito, que eu falo, vou garantir que a gente vai comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha com uma picanha. Eu agora melhorei o discurso. Eu não falo só do churrasquinho. Eu falo das pessoas que são vegetarianos e que não gostam de comer carne. Então nós vamos ter que plantar mais coisas orgânicas para melhorar a saúde das pessoas que são vegetarianas, que são veganas, as pessoas que gostam de outro tipo de comida. Eu não falo. Obrigado.